Conheça porque escolher o Instituto Universal Brasileiro será a melhor opção para você se tornar um cake designer de sucesso. No curso de bolos decorados você recebe as apostilas impressas, tem acesso ao ambiente virtual, assiste às videoaulas e ainda recebe o kit exclusivo de decoração. Você aprenderá a fazer desde a pasta americana caseira até a estruturar bolos para casamentos. E ainda recebe de bônus como fazer cupcakes. Torne-se você também um cake designer. Faça já sua matrícula.